Olá meus amigos, minhas amigas, olha só gente, começamos a fazer aqui a macera, a gente fez aqui logo 5 maceras de uma vez, que a gente quer fazer esse computador aqui, então nós temos bastante vídeo, e aqui gente, a gente vai vestir bem, agora a gente vai pegar essa parte aqui ó, e vai virar todinha aqui gente, a gente já vai vestir bem, colocou, colocamos aqui 5 cimentos aqui, e vamos virar, tem que virar todinha assim ó, é trabalhoso gente, mas se você não misturar bem o cimento, você não vai conseguir, esse cimento tem que ficar gente, todo misturadinho, você não pode ver a areia, e não pode ter muito cimento, a barguinha tem bastante cimento ó, para ficar todo conforme, aqui gente, a medida para contrapiso, para cerâmica, eu ponho seta de areia, e um saco de cimento, ok, a água gente, você vai de acordo, quando você ver que está molhado, mas não muito molhado, para não subir, o contrapiso, não pode subir água, quando você for pisando por cima, você tem que fazer uma massa não muito seca, mas também não molhado, tá certo, para você puxar a régua, e a água não subir, então é um piso farofado, você tem que mexer bem, ó, vai devagarinho, sem pressa ó, e aqui ó, no que você faz um monte, com a pá, o certo de massa para contrapiso, vai mexer com a pá, você faz um monte, aqui ó, no que você faz um monte, automaticamente, quando você põe aqui em cima, ó, a massa já vai descendo, então ela já vai misturando, a próxima vez que você for fazendo aqui ó, ó, você vai tirando, fazendo um monte, e essa massa vai caindo, automaticamente, essa massa quando cai, ela já vai misturando também, então, já vai te ajudando, olha ó, sozinho, então aqui ela já te ajudou, ela misturou um pouco, ó, certo, então, você vai fazer isso aqui, certo, ó, sempre faz isso aqui, é muito bom, aqui não tem pó, a areia sempre é um pouco molhada, certo, olha só, Então, legal demais, já vai se inscrevendo, ativando o sininho aí, gente, ó, tem que ficar bem mexidinho, ativando o sininho, deixando o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, o canal entrou agora em 2020, vou procurar trazer vídeos melhores para vocês, então gente, é por aí, lembrando, mais uma vez, a areia tem que ser, Eu não uso pó de pedra, gente, eu não uso, só se um dia acabar a areia mesmo, eu uso a areia média, se você achar uma areia média, quanto mais grossa, melhor, areia fina não é bom para contrapiso, ok, areia fina só serve para reboco, porque ela fica muito macenta, então, areia média de rio, se você achar, ontem eu areia muito boa, gente, é no Pará, falei em Pará, olá, Belinho do Pará, um abraço, outro dia eu esqueci, esqueci de ir no Pará, Belinho do Pará, um abraço, Santarém, gente, Santarém foi a terra que eu nasci, eu nasci em Santarém, olha só, minha mãe casou-se aqui no Ceará, lá no Ceará, eu nasci no Ceará, olha, eu fui, minha mãe foi grávida para o Pará, eu nasci no Pará, com um ano de idade, eu fui para o Ceará, Marabá, com cinco anos de idade, voltei para Santarém de novo, aí com dez anos, voltei para o Ceará, com 18 anos, fui para o Pará de novo, ali em Marabá, Olá de Marabá, cidade legal Marabá, aí com 18, 19 anos, fui para Marabá, depois voltei para o Ceará de novo, aí vim aqui para São Paulo, aí estou aqui há quase 30 anos em São Paulo, Então, gente, estou passando o dia para vocês, passo com carinho, espero que vocês gostem do canal, ok? Mais de 50 milhões de pessoas já viram meus vídeos, ok? Tem um vídeo aí com 10 milhões de acesso, e conto com você para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, tá bom? Um forte abraço, ficamos por aqui, não esquece, se inscreve no canal, para a gente não perder nenhum vídeo, E assim, gente, medida para a massa é sete, lata de 18 litros, isso aqui, ó, essa aqui eu uso, isso aqui, ó, não use carrinho, porque carrinho, gente, tanto se a areia tiver molhada, cabe mais, se tiver enxuta, cabe menos, cada carrinho tem uma bacia, então eu uso lata de 18 litros, seta lata de areia, média para grossa, certo? E um saco de cimento de 50 quilos, eu só uso cimento CP2 para contrapesos, tá bom? Um forte abraço, fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!